Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Tudo bem, Aaron, com você? Tudo bem, e você aí também? Seja bem-vindo, bem-vinda. Já chega deixando o like porque este vídeo de hoje é bombástico. A gente vai falar sobre uma reviravolta, não vai, Eric? Uma reviravolta, Aaron, que está deixando a Record, principalmente o dono da Record, de cabelo em pé. E essa pessoa aí tem nome, ninguém mais que Faustão, que história louca, né? A Record já não está vivendo um bom período aí, agora enfrenta um verdadeiro pesadelo nas mãos de Faustão. O contratado da TV Bandeirantes toca o terror na programação da TV Record. E esse vídeo bombástico de hoje vai contar o que Faustão está fazendo para tirar as noites de sono do Bispo Edir Macedo, dono da TV Record. Mas antes disso, já deixa o seu comentário aqui embaixo, contando para a gente se você gosta do nosso canal, contando se você gosta de assistir o programa do Faustão, contando o que vocês estão achando do momento da Record. A emissora estava bem, as novelas bíblicas começaram a afundar, crise aí, porque a emissora nega mais, de acordo com o que se sabe aí, a Record investiu muito dinheiro na programação e lucrou muito menos do que se esperava aí. A gente vai falar sobre tudo isso, vai deixando o seu comentário aqui embaixo, deixando o seu like, porque é vídeo bombástico a partir de agora. Olha, Eric, você quer começar contando aí ou o que é que eu vá daqui? Olha só, vamos contar só brevemente da crise financeira que a Record está enfrentando, tá, gente? Além da crise de audiência, a emissora está enfrentando aí uma crise financeira bem séria, tá? Uma demissão em massa foi realizada nos estúdios do Rio de Janeiro da Record, que é a segunda maior sede da emissora, aqui em São Paulo é muito grande também. Mas assim, alguns funcionários, como copeira, cozinheira, pessoal do almoxarifado, todo mundo mandado embora ali no Rio de Janeiro, tá? O Amin Kader, que fazia lá a Horda Venenosa no Rio de Janeiro, líder de audiência no horário, nem o trabalho dele foi poupado. E ele estava na Record há mais de 10 anos, tá, gente? Ou seja, o contrato dele aí era bem longo, tá? Mas nem ele foi poupado nessa onda de demissão aí. Mas agora, vamos direto ao centro da questão. Diante dessa crise, que é uma crise que eles investiram grana, mas perderam, agora a gente fala de Fausto Silva, né? Faustão. O vereador da Band, desde que ele chegou lá na emissora, ele está enfrentando um desafio. Faustão começou com uma audiência boa, foi caindo. A Record cresceu muito com a novela Gênesis, né? Depois veio o Reis aí, que não conseguiu segurar a audiência. E agora a Record deu mais um tiro de piedade nela mesma, tá? A Record estreou uma série que chama, como é o nome, Eric? Todas as Garotas em Mim. Bom, essa série, gente, é uma série inspirada nas novelas bíblicas, mas em formato de malhação, formato jovem. A Record viu a audiência despencar no horário nobre e abriu espaço para Fausto Silva, que atualmente é fixado no quarto lugar pela disputa de audiência nas emissoras aí, dentro da audiência à noite, né? Fausto Silva começou a ver a audiência, o louco meu, crescer. E agora a Record vive um pesadelo. Por quê? A Record investiu milhões de reais na produção dessa série, Todas as Garotas de Mim, aí, essa série bíblica e tal. Ruim. É ruim, realmente. A audiência caiu. A Record não pode tirar do ar, porque está toda vendida com o patrocinador. Mas quem está crescendo é Faustão. Nos últimos dias, Faustão conseguiu aumentar aí, estar na cola da TV Record. Quem diria no horário nobre, hein, Eric? Pois. O que a TV Record está vivendo? Pois é, uma crise realmente que a Record não esperava, né? Ela colocou, apostou aí todas as fichas, gente, nessa série, Todas as Garotas de Mim. Mas o fracasso, só para vocês terem ideia, em histórico de Ibope, essa novela... Perdão. Essa novela já é a pior, aliás, a pior audiência da história da Record no horário nobre. Já chegou a marcar até mesmo dois pontos. Ou seja, a Record está desesperada. E como você disse, não pode tirar do ar, porque tem patrocínio e além, não tem mais o que colocar, né? Vai colocar o quê? Reprise de novo? Não sei se vai dar certo. Bom, Eric, o que a gente sabe é uma coisa só. Que você que está nos assistindo tem que deixar o seu comentário, o seu like nesse vídeo bombástico, clicar aí no botão de inscreva-se se você não está inscrito ou inscrita no nosso canal. E o que a gente sabe é o seguinte, Faustão, a hora é essa, meu filho. A hora é essa. Se você estava com a audiência aí muito baixinha na Band, do que estavam esperando de você, investe pesado, traz celebridades de verdade. O Faustão tem conseguido trazer grandes nomes aí, mas faz quadros mais bacaninhas e parte para cima da Record. É a hora da reviravolta. É a hora da Band ir para cima da TV Record e tomar o terceiro lugar de audiência, pelo menos a faixa de horário ali, que o SBT parece que vai um pouquinho melhor do que a Record agora, mas é a hora do Faustão alavancar. Certo, Eric? Eu concordo com você 100%, Aron. O Faustão não deve dar brecha nesse momento. É a hora da reviravolta. E digo mais, tá? A Record, ela está pecando aí aquilo que a gente sempre fala no canal. Ela está deixando a igreja se meter demais na televisão. E, ó, chegou a conta agora para a TV Record. Já pensou a Bandeirantes em terceiro lugar aí, concorrendo com o SBT no horário nobre? É de pesar, hein, gente? É, gente, chega de fazer novela para uma religião. Vamos fazer novela para todo mundo. Chega de fazer programação para uma religião. Faz para todo mundo. TV de massa, TV aberta, TV gratuita. Tem que ter programação para todo mundo. E a Record, infelizmente, está pecando aí. Está perdendo a oportunidade. Pois é. Eu não sei o que a Record fez, na verdade, em investir também numa novela que é meio bíblica, religiosa. Infanto Juvenil, que é para o público jovem. O público jovem não está na televisão, Record. Disso é Cristiane Cardoso, filha do Edir Macedo, que ali comanda toda a área. Mas, enfim, isso é história para outro vídeo. Olha, nós vamos agradecendo você que está no nosso canal. Clique no botão de inscreva-se, indica esse vídeo. Deixe o seu comentário. O que a Record deve fazer, Eric? Será que a Record deve tirar essa série antes de terminar do ar? Será que a Record deve manter o ar? Será que o Faustão tem que apostar todas as fichas e partir para cima da Record agora? Deixe o seu comentário, clica no joinha e a gente vai cobrindo tudo para você aqui no nosso canal e no nosso site também, tvfoco.com.br. Tá bom? É isso. A gente se vê numa próxima, né? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.